E voltamos agora com a segunda parte da matéria Estamos aqui na Monsenhor Gersin, esquina com rua São Paulo Acabou de passar um ônibus da Verdes Mares Empresa operadora do transporte coletivo intermunicipal Liga Joinville até as praias da cidade É um sinaleiro e demorado mesmo, barbaridade Não, é brincadeira não, você imagina um profissional do volante Fazendo 20, 30 viagens por dia nessas linhas aí Onde o ônibus fica parado, barbaridade, né? É algo que precisava realmente um viaduto aqui, com certeza, né? Um elevado, né? Na verdade a diferença entre viaduto e elevado é a seguinte O termo viaduto é mais usado em BRs E o elevado é usado nas cidades Mas ambos são a mesma coisa Apenas a diferença de nomenclatura Agora estamos na rua São Paulo Onde o ônibus desenvolve uma velocidade menor Graças à pista seletiva Não dá pra entender porque a região do Bairro I Não tem ainda uma pista seletiva pra ônibus Dá pra fazer Aqui nesta região ainda existem indústrias Que não foram pra um distrito industrial E quem trabalhou aqui 10, 20, 30 anos Está muito feliz porque Praticamente perto do centro Não precisa se deslocar para o outro lado da cidade Aqui do seu lado esquerdo Tem a Cicla Que foi comprada recentemente por uma outra empresa Do seu lado direito Onde tem aquele ponto de ônibus Tem a Rio Peia do Brasil São empresas já antigas Estão firmes e fortes ainda Atuando nos seus meios de atividade Agora eu vou contar um pouquinho Sobre as empresas de ônibus da cidade Ambas têm praticamente a mesma frota em operação A diferença é pequena pra mais ou pra menos Mas a frota total de ônibus É de pouco mais de 300 coletivos operacionais Antes da pandemia E até bem antes A frota do João Pio já chegou a quase 500 ônibus E com o passar dos anos Ela foi reduzindo até mesmo pelo motivo de Queda de passageiros transportados Porque o carro dominou, gente E agora depois da pandemia Piorou mais ainda Porque os aplicativos de transporte dominaram Infelizmente o sistema de transporte Carrega apenas 15% Do transporte coletivo Na cidade de Jambi Mas tem cidade pelo Brasil Que já chegou a 10% Recentemente em Navegantes Foi reestruturado um sistema de transporte coletivo E a cidade de Navegantes Hoje conta com vários ônibus E cinco linhas operando E na cidade de Navegantes Próxima ali em Itajaí Ficou durante 16 anos Sem transporte coletivo De 2008 até 2024 E o prefeito atual de Navegantes Está de parabéns Por ter reativado um serviço tão importante E que vai reduzir o número de carros em operação E que vai reduzir o número de carros que escape Agora, vamos lá Pseängt Essa é uma parte bonita das paradas de ônibus, uma parada de ônibus que tem uma obra de arte, mas é a única, inclusive esta obra de arte foi feita pelo estabelecimento privado, né? Veja só, seria maravilhoso se todas as paradas de ônibus tivessem algo bonito, né? Não aquelas coisas feias que a gente vê, aquelas fichações, né? Na verdade, os fichadores deveriam ser multados, né? Deveria existir uma equipe muito grande, muito intensa nas madrugadas, fazendo ronda, para pegar todos os fichadores e multá-los pelo maior valor. Porque somente através da quebra econômica, este problema poderia ser diminuído, né? Poderia ser minimizado bastante. Hoje, não somente em Joinville, mas em várias partes do Brasil, a gente vê muita coisa fichada, muita coisa destruída, né? Agora tem uma nova moda em Joinville, que é o furto dos vidros das paradas de ônibus. Há pouco eu mostrei para vocês uma parada de ônibus que está sem os emborrachamentos laterais e, obviamente, fica durante algum tempo assim, até alguém passar e recolher na madrugada. E aí, lá se vai embora, mais um equipamento importante para proteger o usuário do sol e da chuva. Muitas paradas de ônibus aqui da cidade de Joinville, de vidros, são mais de 300, elas tiveram os vidros furtados. Não tiveram os vidros quebrados, não. Foi furto mesmo. Isso é muito fácil de ser verificado, observando as paradas aí ao longo das ruas, dos eixos principais da cidade. Aqui temos a sede do batalhão de pronta resposta da polícia militar. Ao lado temos esta parada de ônibus adesivada. Esta parada é de vidro, viu, gente? Só que ela foi adesivada, de comunita, né? Só que, obviamente, tem que ter limpeza na parada, né? Tem que ter conservação. E a gente sabe que a parada de vidro, ela tem um problema sério na questão da manutenção, do conserto e, principalmente, da limpeza, da lavação. O mobiliário urbano de Curitiba, por exemplo, é um aspecto positivo que se observa nas paradas em formato circular. É muito comum você ver a prefeitura da cidade fazendo a lavação das paradas de vidro lá de Curitiba. E são paradas circulares, né? São estações tubo. E aquilo dá um trabalho danado, gasta bastante água. Não sei se eles reciclam a água da chuva, mas eu só sei dizer que, nas vezes que nós estivemos lá em Curitiba, coisa difícil era você ver uma parada suja. Já essas paradas de vidro aqui de Zonibir, de Iraquari, de São Francisco do Sul e de várias cidades pelo Brasil, é complicado demais porque não são lavadas. E são mais fáceis de serem lavadas do que aquelas paradas de estação tubo. Falando em estação tubo, tem a única cidade do Brasil que copiou o sistema de Curitiba foi Uberaba, terra do Chico Xavier, do saudoso e falecido Chico Xavier. A cidade de Uberaba implantou estações tubo iguais à de Curitiba. Obviamente não tem tanta quantidade como Curitiba, porque a cidade é menor. Mas no caso das estações tubo, ficou muito bonito lá, viu? Cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, bem próximo à Uberlândia. E aqui saímos da rua São Paulo e já estamos na Ministro Calógeras. Cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, bem próximo à Uberlândia. Você viu imagens de um prédio que está abandonado há muito tempo, era para ser um shopping center e fica ali, né? Anos e anos vão se passando, qualquer hora aquilo ali vai cair. Só não sei dizer quando, mas é uma realidade. Muitos prédios abandonados em Jean Ville e não tem serventia para nada, né? Você fica pensando, puxa, quando é que vão se tomar uma atitude de ocupar esses espaços, né? Você já pensou em um local nobre desse, um prédio abandonado daquele, né? E aqui, realmente, o congestionamento está grande. Aquelas motos lá, né? Olha só, gente. A moto é também um grande problema no transporte de muitas cidades, né? Porque se o motorista, seja de automóvel, seja de ônibus, não estiver atento, a moto faz barbaridade. Inclusive, a partir do momento que houver uma lei federal que faça com que a moto ande na mesma direção dos outros veículos, vai acabar com isso aí, viu? Vamos agora para a terceira parte da reportagem. Obrigado.